Bom, eu sou o Mod da equipe Moderação Jim Carrey, o Gabriel Flamenguista, e vim aqui recorrer ao primeiro banimento da live, né, acho que é o primeiro banimento, o Vinicin já baniu o moleque, mas acho que ele tirou o ban, enfim, tô aqui pra recorrer, e é nada menos que o Afimelo, então eu tô lendo aqui as mensagens, fui vendo as mensagens dele, porque eu bani ele ontem no final da live, e eu achei um cara um gênio, né, então vai ficar aí pra vocês, e o Vinicin decidiu se eu tiro o ban dele, mas provavelmente eu vou tirar, Mas, se liga, começa aqui, 13 do 4 Tem mensagem que eu não vou ler porque eu me recuso, porque o cara é um maníaco Salve meu patrão, salve meu patrão, admite ao vivo que tu é o maior traçador de travesti de Niterói, moleque Tua mãe é uma gostosa, tua coroa é uma gostosa pra caralho, Vinicin Liu Vinicin, tua coroa é uma gostosa pra caralho, Liu Vinicin, tua coroa é uma gostosa pra caralho, papo reto Tua coroa é gostosa pra caralho, papo reto, tua coroa é gostosa, papo reto Caralho, irmão, tua coroa é uma gostosa, papo reto Tá se cursando porque tá mentindo igual o Noia Liu Vinicin, tu assiste Crayson? A mulher parece pilantra, só um depósito de sêmen, papo reto Liu Vinicin, tua coroa é uma gostosa, irmão, papo reto, mas ela é O maluco recebeu o investimento e já vendeu a casa, kkk E taipava, aqui é a live do vascaíno, porra, parece aquela coelhinha dos, parece aquela coelhinha dos utopias Deou-lhe uma galeada violenta sem dó, meu parceiro Vira aqui que eu te dou uma comida bem gostosa, kkk, tá com o foda-se, tá com o foda-se, tá com o foda-se Não vou me recusar a ler isso aqui, irmão, não me recusar Polícia maluco, polícia maluco Ela engole gostosa, ela engole igual gente grande Esse chefe traça essa gostosa Mama aqui, filha da puta, mama aqui, filha da puta, meguego O chefe tá furando a patrão, irmão, papo reto Tu é um ótimo streamer Senhor popó Senhor popó do DBZ Senhor popó do DBZ, papo reto Senhor popó do DBZ, papo reto Batman pretão, irmão, papo reto A filha dela é a cara do chefe, irmão, papo reto Ai que dia 19 do 4, né, ele volta Ele vindo assim Bora, bora torar um extravesti lá em Niterói, como nos velhos tempos Ai isso foi dia 19, ele só voltou no dia 26 do 4 MC Zodigato mandou uma homenagem, irmão MC Zodigato mandou uma homenagem, irmão MC Zodigato mandou uma homenagem, irmão Ai dia 28 ele volta de novo Toquei uma bronha lá pra Lola Bunny hoje Ele disse, sim, me desculpa Aí ele só volta dia 12 do 5 O cara é um maníaco, pô KKKK, zap Pode rir, pode rir Alves e esquilos com Mayumi Gugu Farão Ai ele volta só no dia 17 do 5 Não tem um preto, não tem um preto no colégio Dá na cara dela Parti a diretora Parti essa diretora na pica fácil Essa musiquinha de fundo é União Flágio Com certeza Muka sozinho com uma menor de idade O que pode dar errado? Muka sozinho com uma menor de idade O que pode dar errado? Muka sozinho com uma menor de idade O que pode dar errado? Para entrar nessa série Muka fez o teste Para entrar nessa série Muka fez o teste Andados nas atrizes Para entrar nessa série Muka fez o teste De andador nas atrizes Dia 18, 5 O psicopata volta Parti a... Não, me recusa nisso Afogar num balde Afogar num balde KKKK Nossa, aqui eu comi o cozinho Entourava o cozinho desse bebê Que gostou Ah, vou parar de ler isso aqui Impul... É Aí eu banei ele por 10 segundos Aí ele mandou KKKK Eu tô pelo meme, amigão Eu quero mear o curso da trans Vinicim Me ajuda KKKK Imagina o cheiro de bacalhão Nesse quarto Será que o Gaguinho Vai se apecar O baguinho dela Vinicim Biltre Pimenta Maior naip De Michel de Niterói Vinicim Perdi meu pai Perdi meu pai no palco Vinicim Ah, porra Aí eu tirei ele por 10 segundos De novo Léo Dias Léo Dias online Vou romper o modelo tradicional Do baguinho nessa trans Vinicim Me ajuda, paisão Por favor KKKK O bando tá chegando KKKK Eu vou romper Tá KKKK Deixa os garotos brincar Imagina Espirro lança Vinicim Me ajuda KKKK Aí eu tirei ele por Meio, meio, meio segundos E o psicopata Voltou depois Sabe sim Alguém avisa pro Pro Muri Coca Que aquela treta do anime Friend Não é certo Paisão Poco me ajuda Débora Ladin Paisão Me ajuda KKKK Paisão Boga é atemporal Aí eu tirei ele por Por 600 segundos Duas vezes E ele manda de novo Porra É o Marcelinho Lendo Quantos erótipos na mão dele Aí Morfina tirou ele Paisão com o nome daquela trans Valeu signuísta patrão Aí Depois ele volta de novo Tu tá quantos dias de nofep Vinicim Vinicim Me ajuda Tô lá naquele bloguinho Por favor KKKK Fabriel Monteiro Aí eu excluí ele do chat E banei Fica aí Vocês se vão querer ou não Desbanir ele Por mim desbanir O cara é nada mais Nada menos Do que um gênio Arrisco dizer que é uma conta secundária Do William Não posso confirmar nada Mas É isso aí Apenas isso É isso aí É isso aí Obrigado.